A insegurança tomou conta da nossa cidade. Furtos dobram em julho em Araraquara. Roubos, estupro e mortes no trânsito também crescem. Em julho de 2023, foram 194 furtos. Agora, em julho de 2024, esse número saltou para 392. Eu entendo o medo que vocês estão sentindo. Não dá mais para viver assim. Reféns do crime. Araraquara precisa de uma segurança que funcione. E com a nossa gestão, vamos garantir isso. Seremos duros contra o crime. Não vamos relativizar. É tolerância zero. Contaremos com um número muito maior de efetivo policial na cidade. Em regiões como Vila Xavier, Parque São Paulo, Vila Harmonia, Santa Angelina, Selme Day, a da Aberto Roxo e tantas outras. A segurança vai chegar em cada canto da nossa cidade. La Pena 22, o caminho para a mudança.